Olá Vini, eu e galera do Sistema Q48 Horas, meu nome é Mariana, eu tenho 26 anos e há mais ou menos 10 semanas eu comecei a praticar o sistema e comecei a utilizá-lo e depois de N tentativas de várias coisas e me surpreendi. O sistema é inovador e é incrível, eu perdi 13kg e 12cm de cintura, de gordura abdominal e eu estou encantada com o sistema, é top, é bacana e é legal. E você pode fazer onde você estiver, quando tiver, do jeito que der, que sempre vai ter um exercício que você vai poder se adequar e não deixar de fazer, fazer todo dia e seguir as instruções, porque é incrível e é excelente. Eu só tenho a parabenizar e agradecer o sistema, porque mudou a minha vida e tem mudado a vida de pessoas que eu conheço, pessoas que eu indico e vale muito a pena. Sigam, se dê a oportunidade de mudar de uma forma diferente, porque a gente está aqui para se realizar e se desafiar. É um desafio e vale muito a pena. Faz aí, pessoal!